Fazer um vídeo do pomposo, olha que pomposo lindo, onyx, tem gente comendo carne, acabou a carne, gente como eles gostam de uma carninha, já comeu toda a carne, amendoim, olha só brincando com a carne, vocês já comem a carne de vocês, é um pedacinho, senão vocês vão ficar muito gulosos, cadê a lua? A lua está lá na cozinha, lua, cadê você? Cadê a lua? Aqui, lua, tem que fazer comida, lua. Dá licencinha, lua, esse bando de pomposo, tudo isso porque é um pedacinho de carne, como eles gostam de carne, tá bom pessoal, tchau.